A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, confirmou a continuidade da bandeira vermelha Patamar 2 para o mês de setembro, com a severidade do regime hidrológico para o Sistema Interligado Nacional. As principais bacias hidrográficas tiveram ultimamente os níveis mais críticos do histórico de registro e a perspectiva para setembro é de que continuarão muito baixos para essa época do ano, impactando os níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Segundo a ANEEL, diante da baixa produção de energia a partir das usinas hidrelétricas, será necessário acionar a produção a partir de termoelétricas. A agência reguladora informou que esses fatores pressionam os custos relacionados ao risco hidrológico, chamado de GSF, e também o preço da energia no mercado de curto prazo, o PLD. O PLD e o GSF são as duas variáveis que determinam a cor da bandeira a ser acionada. A ANEEL, no entanto, não divulgou os valores das bandeiras tarifárias e disse que estão em análise. Criado em 2015, o Sistema de Bandeiras Tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, dando ao consumidor uma ideia, inclusive, para o uso racional e sem desperdícios. Funciona assim. As cores verde, amarela ou vermelha, nos patamares 1 e 2, indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições da geração. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.